E o contrabandista Diego Hernandirizio, considerado o maior traficante de armas da América Latina, foi preso hoje em Buenos Aires, na Argentina, durante uma operação da Interpol. Dirizio foi detido junto com a esposa, Julieta Nardi Aranda, que também era fugitiva da Justiça do Paraguai. O casal estava foragido desde o fim de 2023. Segundo a Polícia Internacional, a captura foi resultado de intensas diligências investigativas e do intercâmbio de informações com a Polícia Brasileira e com a Polícia Argentina. A operação foi em resposta a uma denúncia anônima feita há alguns dias, a Divisão de Denúncia de Crimes Federais.